Tá filmando? Quando eu subi da notícia, eu fiquei muito contente por saber que a Rádio Canção Nova ia por tudo pra frente. Seu programa religioso dá muita alegria pra gente. E foi Deus que mandou esse apóstolo fazer a pregação para o povo e já tem muita gente que tá renascendo de novo. Eu escrevi essa letra com força no coração É da Rádio Canção Nova, é da nova canção Eu te dou uma prova, ela é nova canção E também é canção nova Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Estou programando o meio-dia e estou no meio de vós Padre Jornal é sua equipe, todo dia ora por nós Nós precisa converter Pra nós ter a salvação No dia que nós morrer Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vinte e cinco de dezembro, quanto amaneceu o dia Nasceu o menino Jesus, em cima de uma estrela ali Viu pra salvar seu povo, que de Deus se esquecia Veio no Espírito Santo, pela Virgem Maria Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Jesus é bom demais, ele sabe o que faz E nós não damos valor Ele dá tudo pra nós, dá os olhos e dá a voz Mas pra nós ser um aprendador Nós precisamos já lembrar Ele vem nos buscar Pra ir juntos de nosso Senhor Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia